Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Soeiros, meu nome é Karol e hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a minha rotina com o Hidrapool da Garnier Mas antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações aqui no sininho Eu começo molhando bastante o cabelo e depois coloco o Hidrapool na raiz e nas pontas Depois vou adicionando o Hidrapool aos poucos até completar todo o cabelo Durante a lavagem, eu vou massageando a raiz com os dedos E depois vou soltando as pontas e o comprimento Agora é só enxaguar e repetir esse processo mais uma vez E ele fica assim Percebam que ele tá bem soltinho, o que facilita muito na hora de finalizar o cabelo Pra finalizar, eu divido o cabelo em partes e começo por trás Na finalização, eu usei óleo de coco e o creme de pentear caixa poderosa Sempre comece pelo óleo de coco, enluvando bem a mecha e depois coloque o creme de pentear Desembaraça o cabelo cuidadosamente apenas com os dedos E depois é só fazer o twist E aí eu repeti o mesmo processo por todo o cabelo E esse é o resultado final Agora é só esperar acertar completamente e soltar Esse triângulo na divisão me ajuda muito Caso eu queira virar o cabelo pra um dos lados depois Na hora de soltar, eu uso novamente óleo de coco e vou desfazendo os twists com cuidado Depois eu dividi esses caixas grandes em vários caixinhos Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar like nesse vídeo pra ajudar na divulgação E eu vou deixar uma resenha completa lá no blog sobre o Hidrapur E eu vou deixar uma resenha completa